Eu sou consciência, existência e alegria A paciência, a caminhar na Terra Incorporando totalmente o nosso ser Dando ao nosso ser a oportunidade de se expressar através deste corpo É bom que é a flor no chão Gente voando, a gente já tem um monte Não é verdade? A parte de nós já fez várias viagens Já viu a realidade, já viu a realidade Já sabe o que é, até também por experiências astrais Eu sou consciência Eu sou consciência Eu sou consciência e alegria Satsang é muito simples É uma forma de praticar trazer consciência para o agora Trazer consciência do que está acontecendo inconsciente Porque uma vez consciente, nunca mais é possível Como? Simplesmente deslocando a sua atenção da mente para a sua restrição Simples e simples Sabendo que somos iguais Vocês vão perceber que cada um que você está nessa cadeira É você E vai vir com o seu tema Porque o tema é o mesmo, gente Os filmes são os mesmos em todos os países e continentes do planeta A forma de fazer é um pouco diferente Mas os filmes são os mesmos Quem é o dono desses filmes? Quem é o dono desses filmes? Os outros negócios que nós estamos fazendo nas quartas-feiras Nós estamos utilizando como uma forma mais ativa Para deixar o nosso ser permear, incorporar, né? Dar o auxílio para que a gente realmente fique transparente Deixando assim que essa frequência flua com facilidade através de nós A frequência do seu ser, do meu ser, do seu ser E o meu ser E a nossa parada E vivenciar As pessoas que veio aqui já nas barras-feiras Deixa eu ver aí quem está voltando Quem percebeu e fez uma diferença no seu dia a dia De incorporar você realmente, a minha presença Vamos lá gente, só para a gente ver Quer dizer, todos que vieram sentir Foi isso? Eu estou vendo quem não percebeu nada Foi uma experiência legal Mas eu voltei para casa e a vida continuou do mesmo jeito que era Ok? Não Quem quer sentar comigo na cadeia de fazer a experiência? Eu sou consciência, existência e alegria